Clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando seguimento aos vídeos de limpeza, revitalização e inspeção do painel da moto Green Sport 150. Chamo a atenção para vocês aqui, a gente teria que estar deixando o painel na enfiação que o chicote permanecer em 10 minutos de repouso. Acabou passando um pouco mais, mas isso não tem problema não. É até melhor para dissolver e tirar a sujeira. Então o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos tirar aqui, passar aqui para a área do tanque, onde que a gente vai estar fazendo a limpeza do chicote. Então acompanha aí, a gente vai retirar aqui e é fácil notar que a enfiação já ficou limpa, não sei se vai dar para visualizar direito, mas se enxerga a cor dos fios naturalmente, a sujeira que estava nos conectores saiu. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos limpar um pouco a carcaça aqui, utilizando este mesmo produto. Então acompanha aí, nós vamos usar o pincel, porque a gente não pode lavar essa carcaça aqui, porque pode cair água lá dentro. E a gente não vai desmontar todo o painel, porque não tem essa necessidade. Então a gente passando com o pincel aqui, a gente vai retirar a sujeira, poeira, oleosidade impregnada na peça. E aí vamos manter o painel bem limpinho. Observem aí, toda a carcaça inferior do painel está sendo bem limpinha. O ponto do pincel é que ele não danifica, ele não arranha e consegue chegar a várias extremidades onde talvez uma escova, um outro material de limpeza não alcançaria. Então aqui a gente passa o produto também no chicote. A gente vai passar um pouco aqui nas laterais, tendo cuidado para não cair na parte de cima. Como podem acompanhar, são manutenções simples e preventivas, a qual vai dar um grande resultado na peça. Vamos trabalhar agora com a escova, para retirar onde possa ter uma abertura maior de sujeira. Então a gente vai abrir o campo com a escova. Então é isso aí, gente. A gente torna a passar o produto, passou a escova aqui para garantir que retirasse bastante sujeira e oleosidade. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai parar com esse produto aqui e vai entrar em cena o detergente. A gente vai passar um pouco de detergente com excesso aqui nas partes. Vamos voltar novamente com o pincel. Só que agora a gente vai retirar o produto aqui com a água e vai trabalhar o pincel limpo, sem o uso de algum produto químico. Notem que já está espumando. Isso aqui já é a limpeza, assim como também a ação do material químico. Então aqui a gente tem que trabalhar mais rápido. Notem a sujeira que está ficando no tanque. Ele vai desprendendo a sujeira. E aqui a gente vai pedir nosso ajudante aqui com uma mão para segurar o painel com a outra mão, por favor. Segurar o painel para que a gente possa... Segura o direito aqui, por favor. Para que a gente possa vir fazer o restante do trabalho. No caso aqui da proteção, a gente vai passar uma bucha. Para eliminar a sujeira, qualquer coisa que venha se desprender. Vamos também passar aqui nas pontas dos conectores. Podem acompanhar. E vamos passar o pincel aqui. É importante usar o pincel em várias partes, porque ele vai penetrar em locais onde você não conseguiria, não teria acesso. Agora o que a gente faz? Nós vamos lavar o chicote. Somente o chicote e o painel vai ser seco diretamente aí com o pano. Aí muitos dizem ou vão aí contrariar a ordem do vídeo, falando que elétrica não combina com água. Eu também concordo. Mas aqui não é somente a água, tá gente? A gente tem produto químico para agir e é necessário o uso sim da água. Podem ficar tranquilos, que não atrapalha, não prejudica a fiação. São produtos especializados. E fora isso, depois de seco, limpo, a gente vai estar aplicando o Karo 80. E após o Karo 80, já está até aqui, após ser enxuto ali, a gente vai usar o Karo 80 para limpar os polos, os conectores, para que não oxida ou haja ferrugem. E o WD aqui vai consertar. Então a gente está fazendo isso aqui. Para quem não tem compressor em casa, pode fazer igual eu, modo convencional, modo caseiro, que seria soprar os conectores. Isso para retirar a água aqui dentro. Então peça atenção aqui de perto. Olha como é que os conectores ficaram limpos. Por dentro, olha lá, não tem ferrugem, não tem sujeira, não consta oxidação. Tá, ficou perfeito. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos enxugar a peça. Vamos aqui retirar a espuma, todo produto químico, agregado a peça aqui. Como eu disse, para quem não tem compressor, pode fazer o uso simples do sopro. A gente trabalha com compressor aqui, mas toda hora que diga ele, é um certo barulho que incomoda. E para muitos, as pessoas acabam perguntando, eu não tenho compressor, como é que eu vou fazer? Então a gente já está dando suporte aí, né? A dica que pode soprar assim, tem eficiência. Então esse aqui, vocês vão acompanhando aí, uma das etapas, né? Lembrando vocês que os produtos usados na limpeza, revitalização, manutenção das peças da Green Sport 150, como de outras motos, os produtos de limpeza, o Guarani Autopeças também tem para vender, tá? Breve, breve, a gente vai estar disponibilizando aí no LX, no Mercado Livre, para estar atendendo todos os clientes aí. Então, além de prestar uma contribuição, um auxílio, a gente também vai estar vendendo os produtos para auxiliar. Notem mais de perto, ó, nem terminei de secar ainda, mas pode ver, o painel ficou bem limpinho, as junções dos fios, os conectores, ó, dá para ver toda a cor realmente, olha para vocês verem. Então é bem eficiente a limpeza. Aí a gente vai estar finalizando aqui, ó, só que antes de finalizar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pano, que está somente úmido, tá? E a gente vai estar limpando aqui, ó. A gente não vai ficar esticando muito o vídeo, não, mas dá uma limpezinha aqui, é sempre bem-vindo, né? Depois a gente reforça com algodão, uma flanelinha, certo? Então vamos seguindo aí para o próximo vídeo. E agora nem auto-peças. E agora nem atenção. Obrigado.